Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje a gente vai estar vendo como encontrar valores por aproximação em uma tabela diferente. Por exemplo, aqui nesse aplicativo eu tenho uma tabela com cliente, agrupamento e uma métrica de soma de valores. E eu tenho uma segunda tabela, que é o percentual que tem que chegar no despacho e o galpão que vai despachar de acordo com o percentual de atingimento. Só para vocês verem, aqui no modelo de dados, essas duas tabelas estão separadas. Uma tabela com três colunas simples e uma tabela com duas colunas simples, não tem nenhuma ligação entre elas. Porém, qual que é a lógica que a gente vai ter que fazer? Nessa parte de análise, de acordo com o percentual calculado, a gente vai estar selecionando o galpão que vai ser despachado os produtos que esses clientes compraram. Vamos estar vendo aqui, a gente tem o cliente, o agrupamento e o valor de compra. Vamos transformar isso em percentual. Bom, isso varia de acordo com a lógica da sua empresa, mas a gente pode colocar um percentual aqui. Vamos colocar da seguinte forma, o cálculo vai ser, por a soma de cliente, qual o percentual desse agrupamento dentro do cliente. Então, dentro de cada cliente, a gente vai ver qual o percentual desse agrupamento. Bom, vamos estar fazendo a soma aqui, por partes. Vou colocar aqui a medida. Soma total. Quero que seja, por cliente, apenas por cliente, valor. E a soma de valores dividido. Valor dividido pela soma desse total, a gente vai ter o percentual que a gente está buscando. Estou colocando aqui o número e o percentual. Cada cliente tem a soma aqui de 100%. Veram aqui o primeiro, o Adam com o final é o Adam. Ele tem 100%, ele só tem 1. O Adam tem 2, né? Diamante e ouro tem 98 e 2. Ashley, o restante aqui só tem 1. O Bradley, ele tem 38, 17, 45. E aqui a soma está dando 100%. 38 mais 45, mais 17, 100%. Legal. Bom, o que a gente tem que fazer agora? De acordo com esse percentual, é o que vai definir o galpão de despacho, por exemplo, para esses produtos comprados por esse cliente. No caso, ele vai encontrar sempre o valor mínimo. Se, por exemplo, o Aidan aqui, ele tem 2% da compra do ouro. Esse 2% de ouro dele tem que ser despachado pelo Lake Power, que é quando você tem o percentual até 9%, é esse galpão aqui que vai fazer o despacho. Esse diamante do Aidan, que está em 98%, ele vai ser despachado pelo Nimue, tá bom? O restante aqui de 100%, passou de 72, vai ser despachado pelo Nimue. Abaixo de 72, acima de 63 ou igual, vai ser despachado pelo Riden. E assim por diante. Esse aqui é 64, vai ser pelo Riden. Esse aqui é 33%, vai ser pelo Zanzibar. E esse é o tipo de encaixe que a gente tem que fazer aqui, esse encaixe de aproximação. Como é que a gente faz isso? Bom, quando a gente usa o valor de uma tabela que não tem nenhuma ligação com a outra, ele faz como se fosse um full join, ele cria todas as linhas para todas as correspondências da outra tabela. Então a gente vem aqui e dá um editar. Vamos estar fazendo a tabela virtual com o campo das duas relacionados, tá? Então a gente vem aqui em medida. A gente vai colocar aqui, vou querer o valor mínimo. Então dentro desse mínimo, eu vou estar fazendo a tabela virtual. E dentro da tabela virtual, eu já posso colocar aqui as divisões que eu quero, né? Que são clientes, agrupamento, que é o que está lá, e valor do despacho. Nessa parte aqui, a gente vai estar colocando o nosso if também. Que vai ser a condicional que vai trazer o valor do despacho para a função min. Para a função de valor mínimo. A gente vai estar colocando aqui a função, entre parênteses, a função de cálculo do percentual. Se ele for maior do que o valor de despacho, eu quero que me traga o valor de despacho. Ok? Dessa forma aqui, a função mínima, ela vai me trazer o percentual que mais se aproxima abaixo do valor de despacho. Vou dar um aplicar aqui. Para a gente ver o resultado. Esse aqui é o cálculo de percentual. Vou colocar aqui, cálculo de percentual. E aqui é a identificação do despacho. Legal. Perfeito. Bom, e o que aconteceu aqui, é que deu um monte de número 9, porque eu inverti o sentido do sinal, né? Então vamos lá. Aqui, na verdade, não tem que ser maior do que o valor de despacho, tem que ser menor ou igual ao valor do despacho. Vou dar um aplicar. Agora sim. Vamos transformar isso aqui em percentual. Só para comparar com a tabela do lado. Está colocando aqui o percentual. Ok. Tá. Então, está certo. Esse aqui, 2%, pode ser despachado pelo Lake Power. 45%, porque esse deu 38%, pode ser despachado pelo LaVese. Perfeito. Os que deram mais de 72% é o quê? É porque o Nimoe despacha até 72%, né? Porém, por exceção, eu vou criar uma regra aqui, que se ele for maior ou igual ao valor de despacho, então dá 72% para trazer aqui para o galpão de despacho Nimoe, né? Que é o que recebe tudo 72% para cima ou até, né, 72%. A gente clica aqui em Editar. Vamos estar colocando aqui a função da fórmula. Se o valor de despacho for menor ou igual ao valor de despacho, então ele traz o mínimo, que é o valor de despacho. Se não, em vez de trazer o valor nulo, joga para o galpão 0.72. Aplicar. Ok. Perfeito. Agora a gente já tem aqui para quais galpões a gente vai estar direcionando o despacho de cada mercadoria. Então, seguindo por partes, a gente já tem o cálculo do número de localização. Eu vou estar aproveitando essa coluna de medida para estar trazendo o resultado para a próxima coluna, que seria a coluna de galpão de despacho aqui do lado, tá bom? Aqui a gente clica em Editar. Vamos estar criando, então, adicionando a coluna de galpão como medida. Função. Bom, vamos estar aproveitando a fórmula, né, sem o mínimo. Aqui ele vai trazer os valores e a gente vai estar usando a função, então, first. Vamos ver se aparece aqui. First. Aqui. First. Vamos ver se eu falo certo, hein. First. Shorted value. É, vou treinar o inglês, viu? Bom, aqui, o que acontece? A gente vai precisar, aproveitando aquela função, essa função aqui de first, ela pega o primeiro valor de resultado de acordo com a classificação que você colocar, tá? Você vai ter que colocar dois argumentos nessa função. Um dos argumentos são os valores de galpão e o outro argumento é um valor numérico para ele fazer a classificação, tá? Deixa eu ver se na frente aqui ele aparece. Ah, ele aparece, ó. Primeiro o valor da expressão, depois o valor da expressão de classificação, tá? Em ordem numérica. Bom, aqui vai ser o valor de galpão. Galpão, vou dar uma vírgula aqui e colocar a mesma função para trazer o valor numérico. Aqui a gente troca o valor de espaço por galpão. Aqui o último galpão é o nimoê. Nimoê. E aqui o valor numérico. Com isso, ele vai estar pegando o valor mais baixo, né, que é o valor de aproximação e trazendo o nome da outra tabela, que é galpão. Então, vou dar um aplicar. Concluído. Opa, ó. Tô dando um concluído aqui só para vocês verem. Deu erro onde teria que aparecer o numérico. Por quê? Aquela função de first, quando você tem mais de um resultado exatamente igual, quando o ranking bate exatamente dois valores mínimos, por exemplo, aqui o 0.72, que é o 72%, ele bateu tanto na procura como na última classificação, que é essa daqui. Tá vendo? Ele apareceu duas vezes. Como é que a gente faz para tirar os valores duplicados? Na frente da função a gente põe distinct. Põe distinct. Aplicar. Ok. E é isso aí, pessoal. Deixa eu colocar aqui galpão. Rótulo galpão. Ai, galpão. Ok. Agora, bom, tá concluído a nossa tabela com a pesquisa e uma tabela que não tem nenhuma ligação, né? A gente fez uma pesquisa por aproximação para saber qual item de qual cliente vai ser despachado por qual galpão aqui na tabela do lado, tá bom? Então, essas funções aqui, se vocês usarem um exemplo como prova real, né, uma função inversa, você pode estar colocando aqui a quantidade de clientes com item que vai ser despachada por cada galpão também, tá bom? Você pode estar usando tanto nessa tabela quanto nessa tabela para estar fazendo a contagem ou aqui para estar descrevendo qual galpão vai ser despachado, tá certo? Espero ter ajudado aí. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu agradeço aí a todos que me acompanham no canal. Precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe um comentário aí nos vídeos, tá certo? Eu desejo a todos muito sucesso e até a próxima.